Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé Se eu soubesse que chorando, de fato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Cabelos pretos anelados Olhos castanhos delicados Quem não ama cor morena Movem cego e não vê nada Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé Se eu soubesse que chorando, de fato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não te davam passagem Cabelos pretos anelados Olhos castanhos delicados E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé E a polícia já está em pé E a polícia já está em pé Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café já está em pé Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café já está em pé